A Petrobras, que fica na ilha do Fundão, foi alvo da Operação Abismo, 39 milhões de reais pelo menos desviados, pagos em propina. E agora também essa história do Maracanã, também com suspeita de desvio de recursos públicos. Impressionante. Bom, vamos falar sobre outro assunto daqui a pouquinho, o risco de fuga de presos em Fortaleza é tão grande que, veja só, os próprios policiais resolveram avisar a população. Parece brincadeira, né Amanda? Cartaz, risco de fuga. Reportagem sobre essa atitude inusitada. Você acompanha É Já Já É daqui a pouquinho. Fique por aqui, voltamos já.